Essa noite eu quero te ter Te envolver, te seduzir Vem chegando o verão O calor no coração Essa magia comodiva São coisas da vida Não demora muito agora Toda a chiquitinha de fora Top, léssima, léia Virando sereia Essa noite eu quero te ter Toda se atendo só pra mim Quero sim, quero sim Essa noite eu quero te ver Te envolver, te seduzir Oh, oh, oh Oh, oh, oh Dia inteiro de prazer Tudo que quiser eu vou te dar O mundo inteiro aos seus pés Só pra poder te amar Só pra poder te amar Como as estrelas lá no céu De uma noite meia desse sabor Pego a lua oposto no mar Como eu vou te ganhar Essa noite eu quero te amar Essa noite eu quero te ver Te envolver, te envolver Te envolver, te seduzir Baixão, baixão, baixão Baixão, baixão pra mim assim, ó A banda bem baixinho, bem baixinho Porque o melhor coral do Brasil Vai cantar assim pra mim, ó Oh, 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 oh Dia inteiro de prazer As estrelas lá no céu De uma noite meia desse sabor Pego a lua oposto no mar Como eu vou te ganhar Essa noite eu quero te ver Toda se atendendo o sol pra mim Quero sim, quero sim, quero sim Essa noite eu quero te ver Te envolver, te seduzir Oh, 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 oh Fim de semana você me liga Você me chama, você convida Não dá tempo, meu coração Saia sozinha, não traga seu irmão Você me loucou, ela me serve Na maior louca, chega de leve Não me chame, aí já era Se tudo é fera, não é brincadeira Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, 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 mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá 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 Tomar o que é nosso Vida Marilha Nas soldas durando A vida alguma Coisa de nada Correr 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 Entrar na frequência O espaço nosso Que só decadência Eu sou de guerras Que só que forzou no mar Eu sou de amor Aqui vai brincar Com alguém